Olá pessoal aqui é o Wilson Revarista do canal aqui na roça, hoje eu quero ensinar vocês a fazer o verniz para esses tipos de vasos ou para jardineira para vários objetos que você queira pintar e passar verniz deixar brilhoso assim ó tem esse vaso aqui eu já deixei já fiz aí no canal como é que se faz esse jardineirinha né eu já tenho no canal agora eu vou ensinar a fazer o verniz caseiro para que fica assim ó bem bonitão né brilhento assim brilhoso fica bem bonito vou ensinar vocês aí para isso nós vamos usar aqui essa cola na cola de madeira é a principal essa cola de tenagem que dizem cola de madeira tenagem e vou usar o álcool para fazer a medida vai ser duas partes iguais né se botar um tanto de cola vai botar o mesmo tanto de álcool o álcool que eu estou usando aqui é o uso mais é o 92 né se usa o álcool 92 para para essa receita é só botar um recipiente e fechar bem balançar e fechar bem assim não pode deixar aberto senão o álcool aqui ele evapora evapora tudo né e sempre que depois de pintar né lavar bem o pincel e e já também fechar bem o o frasco aí que tá com o verniz né para o pessoal passar cola aqui ela vai ficar branquinha assim ó né ficar branco mas não se preocupe que ela não vai ficar assim não depois de seca ela vai ficar bem color é bem transparente igual fosse um verniz deixa secar né isso aqui é pintar lá toda vai deixar aí até amanhã já um agora é tardinha que eu deixo até amanhã amanhã eu vou vou mostrar pra vocês e vou fazer o acabamento aí mostrar como é que ficou só aqui no outro dia como é que tá o vaso né um dos cinco pintei que fiz aquele verniz caseiro ali aí ficou bonito né bem brilhante deixe o joinha e inscreva no canal e até o próximo vídeo aí pessoal até mais e aí